Meu cheio, tenho hambre! Vai, pássima comida! Pássima comida, pássima comida! Pássima comida! Pássima comida! Uau, a calcita! O que é? Tem bem, gente, pô? O senhor também depormeu. Isso é muito bom. É um gostão. Estou por favor! Ei, tuu! Odele, este é! Odele! 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 O que é 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 Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. 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 Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, não, não.